E o Palmeiras definiu suas metas orçamentárias para 2024, e a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai dar uma analisada aqui nas metas, né, pra gente ver se faz sentido ou não. Obviamente que o pessoal lá de dentro entende muito mais do que a gente, mas é legal a gente, como torcedor, como comunicador, enfim, analisar e ver, pô, é exatamente isso aqui, acho que poderia ser mais assim, ou assado, enfim, a gente vai analisar, vendo praticamente de fora, né, porque quem cuida realmente são os caras do dinheiro aí, os homens do dinheiro, beleza? Ó, já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, a gente até postou no Insta ontem, né, e tem bastante comentário, então a gente vai ver aquilo que a gente postou e também ler os comentários, por isso que eu falo, acompanhe sempre a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre trazendo conteúdo de lá, tá? Então, às vezes, seu comentário pode aparecer por aqui também. E é o seguinte, ó, é um texto aqui, inclusive, que o Bruno postou, a meta orçamentária do Palmeiras para 2024, semifinal do Paulista, quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, G4 no Brasileirão. Sempre bom diferenciar que a meta orçamentária é diferente do que o clube espera de performance durante o ano. Quando sua meta orçamentária é modesta, significa que você tem dinheiro em caixa e se prepara financeiramente caso o ano seja ruim. Só pra você ter uma ideia, o Santos, sim, o Santos programou como meta orçamentária um vice do Paulista, quartas de Copa do Brasil, quartas da Sul-Americana e sexto lugar no Campeonato Brasileiro. É importante lembrar, né, o Santos caiu na fase de grupos do Paulista, eu não lembro em que fase que ele caiu na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas foi antes das quartas, eu tenho certeza, e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Planejava receber 57 milhões e recebeu 13, olha a diferença. Óbvio, na minha opinião, o clube acerta demais aqui, deixa a dependência financeira de premiação realista e quase mínima. O que achou? Comenta aí. A gente vai, já pode deixar seu comentário aí, a gente vai ler os comentários aqui do Instagram, mas basicamente é isso, né. Ah, pô, o Palmeiras vai chegar só na semifinal do Paulista, só nas quartas de Libertas e Copa do Brasil, G4 Brasileirão, não vai ganhar nenhum título, o Palmeiras não tem meta de ganhar título, não é isso, né. A questão não é, olha, vamos ficar por aqui e aqui tá bom. Não, a questão é que você planeja pra isso, então, por exemplo, se o Palmeiras bater, por exemplo, campeão da Copa do Brasil, né, se você comparar com o dinheiro que ele ganharia até as quartas, que é o que ele tem planejado, e o dinheiro que ele ganharia com o título, aí se, por exemplo, na Libertadores cair antes, eu espero que não, né, mas só pra dar um panorama, não vai, uma coisa acaba equivalendo a outra, né. No G4 no Brasileirão, por exemplo, se não ficar no G4, um título da Copa do Brasil supriria isso, ou, por exemplo, caiu nas oitavas da Copa do Brasil. Caiu nas quartas da Libertadores, caiu na semifinal da Paulista, mas foi campeão brasileiro, então uma coisa vai compensando a outra, mas, né, o Palmeiras tem, obviamente, condição, por exemplo, de ser campeão paulista, na real, o Palmeiras tem condição de ser campeão de qualquer um desses títulos, não de todos, né, não de todos, o Palmeiras não vai ser campeão de todos os títulos aí, até porque, sei lá, quem que foi nos últimos anos? Ninguém, né, o Palmeiras ganhou, beleza, é uma Copa do Brasil, uma Libertadores na mesma temporada, o Flamengo ganhou uma, um Brasileirão e uma Libertadores, o Galo ganhou uma Copa do Brasil e um Brasileirão, mas isso é muito raro e ainda são dois títulos, são os três, e aí tem o estadual também na conta, aí Supercopa, quem ganha a Libertadores é Copa, né, mas, enfim, é basicamente isso, você define uma parada mais modesta pra aquilo que você conquistar ser basicamente um a mais, né, e se você conseguir aquilo, o modesto, tá beleza, tá dentro daquilo que você planejou, aí você não, você não fica igual o Santos que planeja ganhar 57 milhões e recebe 13, é um rombo muito grande, cara, é um rombo muito grande, vamos ver aqui, ó, o Pivi, o Santos, em minha cabeça eu sou o melhor, é, o Santos pensa que é, né, o Faison, clube estruturado é isso, o Ana Melo, pertinente, time sem soberba, Jackson pequeno, nesse ponto a diretoria é bem planejada, acho certo demais, todos os objetivos totalmente alcançáveis e se superarmos as expectativas, tem um retorno melhor e maior, agora planejar a qualificação do elenco junto com a Bel, aí sim teremos uma boa expectativa pro ano, ouvir Barros, melhor coisa, sem pressão, seguiremos apoiando como sempre e acreditando como nunca, avante palestra, ouçando, falando isso até pés no chão, ô Felipe, quanto daria receita de receita essa meta pra 2024, aí é complicado a gente falar porque algumas, algumas premiações são divulgadas só no ano que vem, né, por exemplo, o Brasileiro, tá, divulga mais no final, é, então, não, acho que o Palmeiras deve ter essa noção, sim, mas também vai estipulando de acordo com os outros anos, né, então, varia. O Ria Rodrigues, eu quando vi a meta orçamentária do Santos não acreditei, é tipo eu projetar ano que vem passar em concurso público ou ganhar na loteria. O Marcelo Mendes, perfeita, visão de negócio, estratégia perfeita, se planeje e esteja preparado, é, sempre para pior e faça acontecer sempre o melhor. Pense grande, mas sempre com os pés no chão. É, o Paolo, bem mais pé no chão que o do Santos desse ano, os caras juraram que ia pra final do Paulista, G4, semifinal do Copa do Brasil, do Copa do Brasil, os caras vão cumprir e ainda fizeram pior, é foda, né? Ô Tiago, aquela velha frase, nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta, quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ô João, coisa de clube gigante e de gestão séria, agora é ter postura de gigante nas contratações também. E é curioso, cara, porque ontem eu dei uma lida rápida no Twitter sobre esse mesmo assunto e tinha gente conseguindo criticar isso aqui. Não, tudo bem, você pode até discordar, não sei, pode ser que tenha alguém. Mas não é muito inteligente, assim, ao meu ver, tá ligado? Se eu olhar e falar, pô, pensando como um time pequeno, não sei, não é isso, cara, é realmente ter os pés no chão, entender a questão financeira, entender como que tá a questão econômica do país ou quanto que o Palmeiras gasta aí de salários anuais, né? Cara, é muita grana. Ó, o Gui Custódio aqui falou uma coisa polêmica, que tem muita gente que vai discordar. Vamos começar a dar valor pra Leila. Palmeiras tem dinheiro em caixa, é extremamente bem planejado e consegue manter seus jogadores o máximo que dá. Sobre ela não conseguir contratar, Luiz Guilherme, Henrique, Estevam, Fabinho e outros estão pedindo passagem para o time titular. Investir na base é um processo mais demorado, mas que rende muitos frutos. Ele tem um ponto. Assim, eu já falei sobre a Leila Pereira aqui no canal, de maneira muito sincera. Acho sim uma boa gestora, acho sim que ela tem suas qualidades. Obviamente não chegaria ali, não teria empresas tão bem sucedidas, não chegaria no Palmeiras ali no topo como presidente à toa. A gente tem as questões, o que eu falo muito da Leila, que eu sempre critiquei, é a questão da imagem, como ela trata a própria imagem, né? Ela se expõe muito e como presidente ela acaba expondo o clube também, como foi aquela coletiva. Questão da gestão, o que eu critiquei foi a demora para a reposição de Danilo e de Scarpa, isso não sou só eu que digo, é o próprio Abel, muita gente, né? Inclusive, acho que até a Leila e o Anderson Barros falaram sobre isso, mas assim, essa questão eu critico mesmo, a demora, a demora eu critico mesmo. Agora, a gestão financeira, essas questões a gente realmente não tem que falar, o Palmeiras está pagando em dia, uma folha salarial alta, você vê que todos os funcionários estão bem, né? Na pandemia não demitiu ninguém, obviamente que isso é do galhote, mas também tem a ver com o próprio patrocínio da Leila, que não deixou de patrocinar em nenhum momento, e isso, obviamente, que eu não vou criticar, não tem nem como criticar isso, né? Eu critico a partir das contratações, que eu acho, sim, que tem seus problemas. Agora, ela tem uma chance agora em 2024, já começou com o Aníbal Moreno, e tem uma chance agora nessa janela de corrigir isso, porque o que eu falo, um problema da Leila, um problema de muita gente que tem grana, é não ouvir os outros, mano. Às vezes porque tem grana, porque tá numa posição muito superior, acha que tá sempre certo, e não tá, pô, é normal você errar. Imagina, você presidiu um clube como o Palmeiras, não é fácil. Agora, você precisa admitir seus erros, né? Você precisa, pô, errei nisso aqui, vacilei naquilo ali, vamos tentar melhorar. Então, se for assim, se corrigindo, beleza, não pode ficar batendo a cabeça, chamando o coletivo aí pra ficar xingando torcida, tá ligado? É embaçado. Beleza, mas é isso, mano. Comenta o que vocês acham desse planejamento aí do Palmeiras, orçamentário pra 2024, as metas aí, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.